Música Denis Russo-Burgerman O Denis é um jornalista de 42 anos, atualmente diretor de redação da Superinteressante e da Mundo Estranho. É autor do livro O Fim da Guerra, uma reportagem sobre novos sistemas para lidar com drogas que estão surgindo em várias partes do mundo. Também escreveu, entre outros, o livro Piratas no Fim do Mundo, um relato de uma expedição à Antártica para confrontar baleeiros japoneses. Dá aula de sistemas complexos na EISE, Escola de Inovação em Serviços, uma escola de empreendedorismo de São Paulo. Em 2007, foi um dos 20 jornalistas a receber um prêmio da Universidade de Stanford e passou um ano lá como pesquisador convidado. A coordenadora coordenou a curadoria do TEDx Amazônia, que ocorreu no auditório flutuante no meio da floresta em 2010. E também é membro do primeiro TEDx realizado no Brasil. É pai de Aurora há dois anos. E a Aurora é linda. Eu vou passar a palavra para o Denis, que vai falar sobre a maconha na mídia. Bom dia, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui nessa mesa de maconha e ciências humanas. Eu tenho alguns amigos de exatos e biológicas que argumentariam que é uma redundância aí. Preconceito, nada a ver. É um prazer estar num encontro tão multidisciplinar. Eu fico pensando, quando eu estava na universidade, o quanto um encontro desse seria algo improvável, imprevisível. Acho que os únicos encontros multidisciplinares para falar de maconha eram as rodas de fumo nos centros acadêmicos. Mas, assim, tão fundamental o fato de que a gente está falando de um assunto com ramificações sociais muito múltiplas. Hoje em dia vai ficando óbvio o quanto essas conversas estavam isoladas e o quanto a gente estava não enxergando o quanto esse assunto é amplo e importante e relevante em tantos aspectos. A ideia é que eu fale um pouco sobre como a minha classe profissional, como os jornalistas lidam com maconha, como eles têm lidado com maconha ao longo dos anos. É bastante conhecido, imagino que pela maioria das pessoas aqui, o papel importante que a imprensa teve, em especial a imprensa americana, na primeira metade do século XX, para criar um pouco o pânico social que acabou servindo de base justificativa para a proibição da maconha e, num segundo momento, para a guerra às drogas. Aquilo que a gente chama hoje de guerra às drogas, que é um pouco esse conjunto de políticas e de atitudes sociais que partem da ideia de que drogas são um mal terrível e que precisa ser erradicado e que o único jeito de erradicá-lo é com uma série de atitudes radicais. A ideia de que tudo tem que ser proibido, de que tudo que toca em droga, a gente tem que se livrar. E que foi, de certa forma, impondo um silêncio. Qualquer discussão que distoasse dessa ideia foi sendo calada e foi, num certo sentido, sendo, por princípio, desqualificada. Se você distoasse dessa narrativa, então você é um maconheiro, então você tem aí uma falha moral, então o problema é contigo. Eu acho que é menos conhecido o fato de que esse processo foi bastante global. O Emílio Figueiredo, que está aqui, ele tem um hobby. O Emílio Figueiredo, muitas das pessoas aqui certamente conhecem, que é um ativista, um advogado que tem um trabalho incrível defendendo vítimas da guerra às drogas. Ele tem um hobby de coletar recortes de imprensa popular no Brasil, na primeira metade do século. E você vê como esse processo aconteceu aqui também muito claramente. É uma associação que, hoje em dia, você olha, soa quase cômica, de tão caricata, mas uma associação entre maconha e morte, loucura, crime, violência, ou o que é mais assustador de tudo, homens negros seduzindo moças brancas. Isso é frequente na imprensa. E foi frequente ao longo de décadas. E, num certo sentido, esse clima de demonização perdurou muito fortemente até quase que o final do século XX, quando eu entrei nessa profissão nos anos 90, essa demonização ainda vigorava muito forte. E a gente tem uma tendência de olhar para isso e ver uma certa conspiração. No caso americano, essa conspiração está bem delineada, a gente está bem entendida. O papel do William Randolph Hearst, magnata de mídia, que tinha interesses financeiros que se contrapunham à indústria do cânhamo, a história da indústria petroquímica, que tinha interesses em promover tecidos sintéticos e não queria os tecidos do cânhamo. A gente tem essa tendência de achar que tinha uma intenção e tinha uma série de poderes se articulando e que o que a imprensa estava fazendo era defendendo esses interesses e, de um jeito bastante conspiratório, agindo intencionalmente para demonizar a maconha. E eu não estou aqui, de maneira nenhuma, me propondo a negar que esses interesses existissem ou que tivesse alguma intenção nesse movimento. Certamente isso é parte da história. Mas não é a história toda. O que eu queria falar com vocês hoje, muito brevemente, é falar um pouco do clima que ainda vigorava quando eu entrei nessa carreira, nos anos 90, para tentar mostrar para vocês que esse processo é muito mais sutil do que isso. É muito menos, obviamente, conspiratório. E o quanto atores pequenos nessa história colaboraram de um jeito bem decisivo para perpetuar essa demonização da maconha. Quando eu entrei na carreira, estava saindo da universidade e, como tantos dos meus colegas de universidade, estava participando de alguns experimentos pessoais, psicoativos. E, como acontece com tanta gente em tantas universidades. Talvez na escola de comunicações aconteça com mais frequência do que a média. Mas é tão típico dessa fase da vida. Mas eu não vi a contradição nenhuma entre esses experimentos e o clima que reinava nas redações, em que falar de um jeito que distoasse dessa narrativa vigente era, por exemplo, causa para demissão sumária. Eu, no fundo, no fundo, eu também achava que estava errado o distoar dessa narrativa. Eu também acreditava nessa narrativa. Eu também achava que tinha uma coisa muito profundamente errada nessas experimentações. Como eu era um pós-adolescente, pós-adolescentes fazem coisas erradas. A gente faz coisas que a gente acha que não devia fazer. Mas eu achava que o certo é que as pessoas não fumassem maconha. E a ideia de que fizesse parte das crenças de um editor de jornal, um papel que ele supunha educativo. Pô, eu tenho uma responsabilidade social. Eu não posso levar os jovens a experimentar drogas ao distoar dessa narrativa. Enfim, que houvesse uma boa intenção em agentes, em gente trabalhando na mídia, perpetuando esses mitos, mas sem necessariamente fazer parte dessa conspiração. Esse tema começou a me interessar no comecinho do século XXI. Eu já trabalhava numa revista mensal. Eu comecei a perceber e encontrar aqui e ali narrativas diferentes. Para mim, um filme muito marcante foi um documentário chamado Grass, que passou em uma mostra internacional de cinema em São Paulo, acho que em 2001 ou 2002, e que me deixou meio chocado, olhando para aquilo e pensando, cara, como é que eu não sabia de nada disso? Como é que eu não soubesse? A gente ouvia histórias fora do mainstream. Tinha high times, que a gente folheava, mas eram coisas que a gente meio que não levava a sério. A gente não acreditava naquilo. E aquele filme foi a primeira vez que eu pensei, cara, mas será que isso é verdade? E que serviu um pouco de inspiração para uma matéria de capa que a gente fez em 2002, para um livro que eu lancei no comecinho do século também, e começavam a buscar uma narrativa diferente. Naquela época, eu tinha uma narrativa para mim mesmo que era bastante heróica, que hoje eu percebo bastante ingênua também. Eu achava que eu estava corajosamente remando contra a maré e revelando a verdade. Hoje, olhando com um pouco mais de perspectiva, eu percebo que tem uma maré, tem uma grande narrativa social na qual as pessoas acreditam, e essa narrativa foi lentamente mudando. E quando eu olho agora, em 2015, aqui nesse auditório, cheio, esse evento, com o apoio de todas as instituições de uma das principais universidades do Brasil, eu percebo o quanto essa maré mudou, o quanto o discurso que domina mudou. Quando eu vejo, por exemplo, a polêmica que aconteceu recentemente envolvendo os cartuns do Angeli, do Laerte, contra a guerra às drogas, que foram censurados pelo governo paulista, os anúncios desses cartuns foram censurados com a alegação de apologia às drogas. Enquanto a imprensa surgiu quase que imediatamente, achando absurda essa argumentação, se isso tivesse acontecido 10 anos atrás, a gente não ia ter nem reclamado. É o que se esperava que acontecesse. É óbvio que aquilo ia ser considerado apologia às drogas, muito embora a apologia às drogas seja algo muito claramente definido. Apologia às drogas é você falar bem das drogas ou você sugerir as pessoas a usarem as drogas. Se olhar para aqueles cartuns, está claro que nenhuma dessas coisas aconteceu lá. A narrativa mudou. Esse trabalho de jornalista é um trabalho duro, é um trabalho muito intenso, especialmente um trabalho que não é o meu, mas o trabalho de fazer jornal diário, de fazer jornalismo diário. Um monte de gente que não é muito especializada nos temas que cobre, e que tem, da manhã até a noite, a tarefa de encher um calhamaço de 100 folhas, desse tamanho, de letrinhas pequenas. De um assunto que o cara não entende tão bem assim. O trabalho de fazer um jornal, ele parte, em grande medida, de uma narrativa que já está pronta. O cara não redescobre o tema a cada edição do dia. Ele repete algumas coisas que estão dadas. E maconha ser o mal, e maconha estar intrinsecamente conectada com morte, com violência e com loucura, fazia parte dessa narrativa que já estava dada. E não faz mais. Tem um livro bem simples e agradável, bem interessante, foi lançado esse ano, chamado História da Maconha no Brasil, e de um historiador chamado Jean-Marcel Carvalho França. Ele conta um pouco essa história de como a narrativa foi mudando. Basicamente, ele vai juntando trechos que ele vai encontrando na imprensa, mas também em pesquisas científicas, no mundo acadêmico, tudo o que foi sendo produzido ao longo da história sobre a maconha. E meio que ele fecha o livro com a tese central de que, se é verdade que esse consenso social do mal da maconha antecedeu e, de certa forma, serviu de base para as políticas ultra-radicais que surgiram em seguida, para ele, ele vê uma tendência muito clara, hoje em dia, de uma nova narrativa que provavelmente vai servir de base, muito em breve, para um novo jeito de lidar com o assunto. Tem uma mudança de maré claramente acontecendo, não quer dizer que essa transição vai ser simples, eu não tenho ideia de como ela vai se dar, tem um monte de interesses para que essa mudança não aconteça, porque agora sim, a guerra contra as drogas é uma imensa instituição multimilionária. Então, já tem interesses instituídos e tem gente que provavelmente ficaria sem emprego se ela terminasse, a começar pelos traficantes. Apesar de que eles teriam como se adaptar e a gente vê no mundo todo eles se adaptando, eles entrando na lei. O trabalho que eu tenho feito, eu sou frequentemente qualificado como um ativista contra a guerra, contra as drogas, eu fico um pouco desconfortável com esse rótulo, nada contra os ativistas, mas é que não é assim que eu me enxergo, eu não quero ser um ativista, eu quero ser um jornalista, eu quero ser alguém que lida com informação. E, para mim, quando eu encontro uma narrativa que está errada, para mim isso é uma imensa oportunidade jornalística. É sinal de que tem um monte de história que não foi contada e que dá para contar, um monte de oportunidade editorial. É um pouco isso que eu tenho feito com esse assunto. Em matérias, na imprensa, em livros como o fim da guerra, agora a gente esteve envolvida na produção de um filme, que é o Ilegal, que vocês devem ver hoje à noite aqui. A intenção aí não é estrategicamente combater a guerra às drogas e provocar mudanças institucionais. Isso iria contra a ética da minha profissão. A ética da minha profissão é não consequencialista. Eu não posso escrever uma matéria porque eu acho que ela vai causar isso ou aquilo. É meio antiético. A ideia ali é contar histórias que mudem a narrativa, é tentar completar essa narrativa. As histórias da Anne, a filha da Catiele, que está aqui, da Juliana, que está aqui, são histórias que distoam profundamente daquela narrativa. Aquela narrativa demonizadora. De repente você se depara com gente que não cabe no estereótipo clássico do maconheiro. E que está tirando o bem, e que está tirando a vida de substâncias presentes nessa planta. É óbvio que a intenção aí não é dizer que todo usuário de maconha precisa dela, tanto quanto a Anne ou a Juliana. E também não é tentar cair na falácia oposta, que é negar... A guerra contra as drogas foi fundada na ideia de que maconha é o mal. A intenção aí não é dizer que maconha seja o bem. E óbvio que não é. E óbvio que tem um monte de gente que sofre e que tem esse sofrimento aprofundado pela maconha. Tem um monte de gente que teve a vida seriamente atrapalhada pela maconha. Você pode discutir se, em um ambiente onde não vigora a guerra contra as drogas, esses efeitos negativos não seriam, pelo menos, mais fáceis de se lidar. Teria mais espaço social para se lidar com isso de um jeito saudável. Mas não estou tentando argumentar que maconha seja sempre boa. Ou que, porque a maconha é boa para certas pessoas, ela é boa para todo mundo. Maconha é complexa. O uso de drogas é complexo. O Maurício estava falando disso. Tem toda essa complexidade de significados sociais atribuídos à maconha. Mas tem... A complexidade vai muito além disso. Tem uma imensa complexidade química da maconha. A maconha não tem um princípio ativo só. Além dos significados sociais mudarem, ela efetivamente, concretamente, age diferente em cada pessoa ou em cada momento da vida. E é por isso que ela é tão plástica. Por isso que é tão fácil atribuir qualquer sentido para ela. A percepção social da maconha altera o efeito que a maconha vai ter concretamente nas pessoas. O quanto... A minha profissão lida muito mal com complexidade. A profissão dos jornalistas é péssima para complexidade. Primeiro porque esse trabalho de encher um calhamaço de papel, de letras, todos os dias, não dá para você... Não dá para você pôr uma manchete. Não é bem assim. Tem muitos outros planos que você não está levando em conta. maconha mata é uma manchete. É claro que eu ia poder fazer manchetes muito facilmente se eu incorresse na falácia oposta, se eu começasse a dizer maconha salva. E essa é uma boa manchete também e boa para vender jornal. A minha profissão está estruturada de um jeito que torna muito difícil lidar com complexidade. O jornalismo está dividido em setores. Tem o jornalista de cidades, o jornalista de saúde, o jornalista de ciência, o jornalista de político, o jornalista de economia. Parte-se de um princípio de que a gente não pode ficar invadindo território uns dos outros. A gente separa os temas em grandes áreas para tratar deles. E você só consegue compreender um tema tão complexo quanto o uso de drogas se você juntar todos, se você olhar de um jeito mais sistêmico para a questão. Mas não é só a minha profissão que lida mal com complexidade. O legal de estar aqui em um fórum multidisciplinar é que tem gente de várias áreas e talvez muitos de vocês estejam se reconhecendo nessa descrição. Essa falta de complexidade no jeito de entender o assunto marcou demais o debate sobre drogas no século XX. Eu diria que marcou demais o século XX, no geral. O século XX foi um século fundamental em que quase tudo ganhou uma escala impressionante, mas quase sempre à custa de um sacrifício do olhar sobre a complexidade. Então, a ciência, por exemplo, a ciência se hiperespecializou e deixou de olhar essas questões de um jeito tremendamente complexo. Eu, vindo para cá, no carro, fiquei imaginando esse encontro mais ou menos como um daqueles grupos de ajuda em que eu chego aqui e falo assim, eu sou o Denis, eu sou da mídia e eu ajudei e a mídia ajudou a guerra contra as drogas a existir. Mas eu acho que se cada um de nós olhar para o seu lugar social, você vai provavelmente encontrar uma história semelhante. E quase sempre essa história está em uma contradição muito direta com aquilo que devia ser o seu papel social. Teoricamente, o papel social da imprensa tem a ver com difundir informação, tem a ver com verdade, tem a ver com procurar, encontrar, tentar ajudar as pessoas a chegarem mais perto da verdade. Talvez até com boas intenções, tanta gente que atuou na mídia conscientemente divulgou mentiras e ajudou a sustentar essa guerra. Mas você vê crimes semelhantes sendo perpetrados na medicina, na área da saúde, na ciência. Quanto dado foi escondido ou, pelo menos, interpretado como um viés torto em nome da sustentação dessa guerra. Você vê isso acontecendo na justiça. Quanta injustiça foi cometida, embora desse suposto bem maior, livrar-se da droga, era uma coisa tão importante que justificou-se políticas que claramente têm consequências diferentes para diferentes classes sociais ou para diferentes grupos raciais ou para diferentes grupos étnicos. Algo que é básico. A ideia de que a justiça tem que ser cega e tem que ser igual para todo mundo é fundamental para ela. Na área da saúde, quando a gente fala da discussão sobre maconha medicinal, quantos médicos que a gente respeita profundamente, que têm uma história, tiveram um papel ao ajudar a esconder pesquisa que podia levar a usos positivos para a saúde de um monte de gente dessa substância, porque interpretou que, sei lá, como os americanos costumam dizer que isso mandaria a mensagem errada. Se eu começo a falar dos benefícios da maconha, depois de amanhã todas as crianças vão estar fumando maconha. Tinha uma boa intenção por trás, mas o quanto cada um dos nossos grupos sociais, cada uma das nossas instituições agiu em contradição com aquilo que devia ser mais central, naquilo que a gente devia ser. Quando eu penso nisso, eu fico pensando que não tem assunto mais importante que esse. Não porque drogas sejam o assunto mais importante do mundo, mas porque, para usar uma expressão de um jurista chamado Lawrence Lessig, que ele aplicou em um outro contexto, falando de financiamento de campanha, que é outra dessas questões que eu acho centrais para o mundo, ele dizia que não é que financiamento de campanha seja a questão mais importante do mundo, mas ela é um problema raiz, é um desses problemas que alimentam os outros. Os outros são muito mais importantes, mas ela alimenta os outros, ela torna muito mais difícil para a sociedade lidar com os outros. Maconha não é a coisa mais importante do mundo, mas você pensar em desigualdade racial, em violência policial, em tantos problemas de saúde complexos e na medicalização excessiva, no poder excessivo da indústria farmacêutica, tem uma quantidade, uma miríade de problemas mais diversos que são alimentados por esse estado de coisas. Então, o que eu proponho para todos nós é esse trabalho de olhar cada um para dentro da sua realidade, cada um para dentro do seu papel social, entender que não é um momento de demonização, não é um momento de questionar, de encontrar os malvados que foram responsáveis por essa guerra sem sentido. Porque, no fundo, no fundo, é gente... Bom, não sei, tem um monte de gente mal intencionada nessa história, sim, mas eu acho que essa guerra foi sustentada mais do que tudo por gente bem intencionada acreditando numa narrativa que é uma narrativa que dominou o tempo delas. o meu trabalho em grande medida é tentar desconstruir, tentar ajudar a desconstruir essa narrativa. E eu já não tenho nenhuma ilusão heróica de que eu estou fazendo isso. Eu percebi que é um trabalho que todo mundo aqui está fazendo, que a gente faz todo dia quando entra no Facebook, quando conversa com alguém sobre esse assunto, quando faz piada sobre esse assunto. É uma construção muito coletiva. A imprensa não forjou essa demonização da maconha. A mídia não inventou essa demonização. Ela se alimentou de um caldo social. Ela alimentou esse caldo social também. Mas ela se alimentou de uma crença generalizada do que a droga era, do que a maconha era, do que ela devia ser, qual é o mundo ideal. A guerra contra as drogas foi uma grande utopia. Foi uma das tantas grandes utopias do século XX. E, como tantas delas, terminou mal. foi um sonho mal sucedido. Eu acho que a gente não tinha que embarcar em uma outra utopia, não. O que a gente tinha é que tentar lidar com o assunto. Cada um de nós trabalhar para realizar seu papel social. E, se você trabalha na saúde, seu papel social tem a ver com o bem-estar, com a saúde, com a vida. Você trabalha na mídia como eu. Seu papel social tem a ver com o acesso à informação e com a informação ser correta. Se você é um cientista, a sua missão social tem a ver com encontrar a verdade, com entender as coisas em profundidade. O que eu proponho quando se trata desse assunto é uma reconexão com o sentido daquilo que nós fazemos. para desconstruir esse grande equívoco. Obrigado. Obrigado.